Na minha cama deitado Não dormindo com as patina Sonhei que fui mobilizado E parti como soldado Para a aviação submarina Sonhei que fui mobilizado E parti como soldado Para a aviação submarina Estávamos todos cercados Sem o auxílio de ninguém Trinta carros blindados Gritavam em altos bravos O que é que a aviação está fazendo? Trinta carros blindados Gritavam em altos bravos O que é que a aviação está fazendo? A retaguarda da frente Onde a luta era renhida O major que era tenente Morreu instantaneamente Ficando em perigo de vida Um major que era tenente Morreu instantaneamente Ficando em perigo de vida E um soldado E um soldado batalhão De porta altivo E garboso Com três granadas de mão Atirou o avião ao chão E morreu Tuberculoso Com três granadas de mão Atirou o avião ao chão E morreu Tuberculoso Obrigado